O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra, apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambari Olá, é muito bom saber que nós estamos novamente juntos, formando a corrente do programa Encontro com Cristo, tendo diante de nós Jesus misericordioso, derramando as suas graças em nossa vida e contando com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. O nosso Deus é o Deus real e vivo que sempre nos abençoa, como nós vemos aqui no testemunho de Maria do Carmo Ribeiro de Cotia, São Paulo. Ela sofria de muita tontura e dormência nos braços e pernas. Acompanhando o programa Encontro com Cristo e com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, passou a tomar a água abençoada e hoje relata estar completamente curada. Você também recebeu alguma graça através do nosso programa? Então, mande-nos o seu testemunho. É fácil, entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, em pedido de oração, você diz, este é o meu testemunho ou escreva para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850-970, Itapecerica da Serra, São Paulo. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, seu amigo e pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. São Tomás de Aquino diz, Ninguém experimenta a verdadeira alegria se não vive o amor. Peçamos esta graça ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Encontrar a alegria no sofrimento físico ou em outros problemas não é algo fácil. Mas é possível para quem crê em Jesus Cristo. Infelizmente, somos dominados pela sensação de derrota, pelo próprio modo como vivemos a fé. Às vezes imaginamos que Deus é uma espécie de contador que fica registrando quantas vezes nós choramos, vacilamos ou até caímos para um dia nos castigar. E aí surge o sentimento de culpa que tira toda a coragem para reagir. O nosso Deus é completamente diferente. Ele nos entende, Ele sabe que somos fracos e erramos, porque não nos apoiamos realmente no Seu amor. Deus nos diz em Isaías 35, 3, 4 Fortalecei as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração perturbado, Tomai ânimo, não temais. Agarre-se a estas palavras e quando estiver atravessando por momentos difíceis, deixe-se restaurar pelo poder de Deus. Aprenda a repetir. Estou sofrendo, errei, mas com Deus eu posso reagir. Com estas palavras, em sua mente, em seu coração, em seus lábios, com estas palavras, você pode olhar para a vida e reconhecer. Deus está com você. No final deste programa, eu estarei orando por você e abençoando a água. Fique comigo. Como são belos os pés do mensageiro. No dia 6 de dezembro de 1978, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, eu fui ordenado sacerdote pela imposição das mãos do Bispo Dom Mauro Morelli. É um dia maravilhoso para todo padre, a sua ordenação sacerdotal. Por isso, eu peço para você a sua oração e eu convido você a participar da missa de ação de graças da minha ordenação. 36 anos servindo a palavra de Deus. Dia 6 de dezembro, às 19 horas, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. Você é o meu convidado especial e é muito fácil chegar em Itapecirica da Serra. Você que vem por Santo Amaro, venha pela Avenida João Dias e continue pela Estrada de Itapecirica Santo Amaro. Por Pinheiros, venha pela Avenida Rebouças, entre na Avenida Francisco Morato e continue pela BR-116 Régis Bittencourt. Você que vem pela Ayanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes ou Raposo Tavares, venha pelo Rodanel Mário Cobas. Entre na BR-116 Régis Bittencourt e siga as placas Itapecirica da Serra. Eu tenho a certeza que o programa Encontro com Cristo tem feito bem a sua vida. E hoje é o programa Encontro com Cristo. Sou eu que venho até você para pedir. Ajude-nos a manter no ar a nossa programação. Nós precisamos urgentemente aumentar o número dos nossos colaboradores para continuar levando até você a pregação do Evangelho que tanto bem tem feito para a sua vida. Ajude-me com o quanto você puder. Mas o importante é associe-se. Como? É muito fácil. De segunda a sexta-feira. Ligue das 8 da manhã às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre hoje no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito faça a sua doação ou escreva pedindo para que nós enviemos para você o boleto de associado dando os seus dados. Obrigado. A benção da água diante do sacrário com Nossa Senhora Nesta oração diante do sacrário e do quadro da divina misericórdia junto com os seus pedidos de oração Vamos suplicar a benção para a sua casa Estabeleça um ponto de contato Voltando a sua mão para a televisão Oremos Jesus misericordioso Fazei entrar nesta casa A vossa benção e a vossa paz Afaste-se deste lugar Toda a maldade dos demônios E venham os anjos de luz Desapareça toda a desordem maligna Brigas, doenças, vícios e falta de alimentos E seja confirmada a prosperidade Amém E agora entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Com o privilégio de entrar espiritualmente Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Que você virá visitar Vamos juntos agora Pedir a bênção da água Que você irá hoje usar Para aspergir a sua casa E pedir que se afaste Todo o mal Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Abençoa esta água Para que onde ela for aspergida Possa se afastar se existir Toda briga Toda desunião Toda contaminação maligna E venha a tua paz E a tua benção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Eu escrevo os meus livros Pensando em todos aqueles Que acompanham o nosso programa Por isso Eu quero recomendar o livro Como rezar pela cura Entre as gerações Neste livro Você aprenderá Um tipo de oração Em que se pede A cura da árvore genealógica Esta oração É conhecida como Cura entre as gerações Ou cura da árvore da família Ou cura dos antepassados Orar pela cura entre as gerações Ou árvore da família Ajuda-nos a ampliar Os horizontes da bênção de Deus Lembre-se Como rezar Pela cura entre as gerações Do Padre Alberto Gambarini Que você encontra Nas melhores livrarias Ou telefonando De segunda a sexta-feira Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando em minha loja virtual www.encontrocomcristo.org.br O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres